A Polícia Federal está prestes a concluir dois inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, marcando um período difícil para o líder político. Com a conclusão das investigações, a Procuradoria-Geral da República, PGR, deve aceitar as denúncias e dar seguimento aos processos que poderão culminar na prisão de Bolsonaro. A celeridade na finalização das investigações é considerada crucial, pois a demora favorece a defesa do ex-presidente e reforça seus argumentos de perseguição política. A iminência do encerramento dos inquéritos tem deixado Bolsonaro visivelmente inquieto, refletindo-se nas recentes crises dentro do bolsonarismo. Esta tensão é atribuída ao desejo do ex-presidente Jair O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira contra um pedido de habeas corpus que poderia impedir o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser preso por tentativa de golpe de Estado. O pedido foi apresentado por um advogado que não faz parte da defesa do político e está sendo analisado em plenário virtual. De acordo com a legislação brasileira, qualquer pessoa pode apresentar habeas corpus para preservar a liberdade de alguém que possa estar sofrendo ou venha sofrer com coação ilegal, como prisão por tempo maior que o permitido, prisão ordenada por autoridade que não poderia fazê-lo ou quando não houver justa causa. Bolsonaro é investigado pela suspeita de participação em tentativa de golpe de Estado. As diligências fazem parte de um inquérito que está sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Moraes, Moraes, destacou que não cabe habeas corpus contra a decisão individual, ou seja, monocrática do relator. Abre aspas. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 9 de junho de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Bolsonaro começa a ser abandonado pelos aliados e o próximo passo de ser abandonado pelos eleitores já começa a se desenhar. Isso pode ser visto na PEC das praias que segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o bolsonarismo está apanhando feio nas redes e o Bolsonaro e o filho dele, Flávio, estão sendo acusados de querer cobrar para pobre ir à praia. Mas a situação é muito pior do que isso. Um fator que está prejudicando muito o Bolsonaro e vai começar a se agravar é o afastamento dos aliados. E nesse contexto, Tarcísio de Freitas, o maior aliado de Bolsonaro e a grande aposta da direita para 2026, começa a despertar desconfiança do núcleo bolsonarista com o pastor Silas Malafaia, que é meio que um teleguiado do Bolsonaro, vocalizando ataques ao governador de São Paulo por estar se aproximando de figuras com as quais o bolsonarismo não quer conversa, como o Alexandre de Moraes, por exemplo, entre outros. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E a naturalidade com que o nome do governador Tarcísio de Freitas passou a ser tratado em segmentos da direita, atrapalha planos do ex-presidente. Como tantos conflitos internos do bolsonarismo, esse ganhou luz do dia com uma postagem caótica do Carlos Bolsonaro. No fim de maio, ele se queixou de quem fala em sucessão na direita, sem considerar um possível retorno do pai às urnas em 2026. Chamou o movimento de oportunista e disse que a intenção era enfraquecer o Bolsonaro. E a lavagem de roupa suja ganhou adesão de agitadores, personagens influentes, o Malafaia, a Michele criticando aqueles que tentam acelerar o processo e reduzir a importância do marido dela. E isso não fica por aí. A tensão entre Bolsonaro e Kassab é um péssimo negócio para o Bolsonaro. Kassab é uma iminência parda em São Paulo. Ele, que foi governador de São Paulo, era vice do José Serra, depois se tornou prefeito de São Paulo e hoje é uma das maiores lideranças políticas do país. O Kassab, aqui em São Paulo, ele define para que lado vai a política em boa parte dos casos no espectro direito, no lado direito do espectro político. E o Kassab está pulando fora de Bolsonaro e isso tem uma razão muito simples. O Bolsonaro, além de tudo, compra briga com o Valdemar por mais uma prefeitura em São Paulo. A situação do Bolsonaro aqui em São Paulo está piorando visivelmente. Apesar de dizerem que o Lula está se enfraquecendo, a situação do Bolsonaro é muito ruim. E aí o Bolsonaro começa a sofrer problemas onde ele não poderia sofrer problemas de maneira alguma. Ministro do STF indicado por Bolsonaro é elogiado pelos petistas agora. Veja essa matéria que saiu hoje no portal Metrópolis, um dos ministros do Supremo indicados pelo Bolsonaro tem sido bastante elogiado pelos petistas, trata-se de André Mendonça, o terrivelmente evangélico, que já começa a pular fora do Bolsonaro. Tanto ele quanto Nunes Marques, o outro ministro do STF que o Bolsonaro nomeou, votaram contra o abeas corpus para o Bolsonaro, que pretendia impedir que ele fosse preso. Por unanimidade o STF rejeitou. E o André Mendonça é o primeiro nome indicado por Bolsonaro à corte em 2021 e em conversas reservadas, integrantes do PT avaliam que ele foi uma grata surpresa. Os petistas elogiam a capacidade técnica e a disposição de ouvir demonstrada por esse ministro. recentemente Mendonça deu uma decisão que agradou os petistas ao considerar que o fim das saídinhas aprovado pelo congresso só vale para novos presos. Enquanto isso Nunes Marques também votou contra o salvo conduto para que Bolsonaro não fosse preso por golpe. E aí a situação do Bolsonaro se agrava muito, porque essa votação no STF, por unanimidade contra o abeas corpus para eles pedirem a prisão dele, isso demonstra que no julgamento no STF, que deve acontecer em novembro deste ano, o Bolsonaro não vai ter moleza, pelo contrário. pode ser que diziam que o Bolsonaro seria condenado no STF por nove a dois, porque apostava-se que Nunes Marques e André Mendonça votariam a favor dele, fosse qual fosse o resultado, fossem quais fossem as provas. mas você sabe o que acontece, minha amiga, meu amigo, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro passa e tanto o Nunes Marques quanto o André Mendonça, que Bolsonaro dizia que eram os 20% dele no STF, vão ficar lá por décadas, décadas, os dois são jovens, então eles podem ficar lá mais 20 anos, 30 anos, então aí eles não querem confundir a história deles com a do Bolsonaro, que está caindo em desgraça porque tem processo que não acaba mais, é processo em cima de processo e falta muita coisa ainda, nem se chegou ainda na pandemia, por conta disso ainda tem uma situação pior em São Paulo, 61% dos eleitores de São Paulo dizem rejeitar votar num candidato apoiado por Bolsonaro, contra 45% que não votam em quem Lula indicar, ou seja, a maioria dos paulistanos votaria no indicado por Lula, mas a maioria esmagadora dos paulistanos não vota em quem Bolsonaro apoiar, o que significa o que? Que Bolsonaro vai perder em São Paulo e a eleição em São Paulo direciona o Brasil, todo mundo se lembra que o impeachment da Dilma começou em São Paulo, junho de 2013 começou em São Paulo, tudo começa aqui e depois se espalha pelo Brasil, senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu abraço pra todo mundo